Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja.gameforfun.com.br Acesse o nosso site E aí galera, tudo bem? Eu sou o Daniel e trago mais um Momentos Épicos do GTA V E quero avisar que nesse exato momento eu devo estar viajando para São Paulo Onde vou participar de todos os dias da PGS E uma coisa bem legal é que no dia 7 do 10 de 2015, é agora quarta-feira Vai rolar o primeiro encontro de inscritos do canal Caso não tenha assistido o vídeo que eu fiz falando sobre isso, assiste lá Se você morar perto, vai ser muito legal que você colhe lá A gente vai trocar uma ideia bem bacana, beleza? Museu do Ipiranga, dia 7 do 10 de 2015, quarta-feira agora E agora falando do vídeo, que eu acho que todo inscrito foda desse canal já conhece Mas caso você seja um fodinho e esteja chegando agora, é o seguinte Eu reúno as maiores e melhores mitadas que os jogadores de GTA Online conseguem fazer E upam no YouTube, então eu junto tudo isso, monto um vídeo e você tá ligado, né? Bum! Fodice! E por falar em fodice, se você é um foda aqui do canal, já larga aquele like aí no comecinho E vamos lá! Música 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 Tchau 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 Boy, you are상 You are looking at or what i'm looking at or it'll be alright OH! if all we have is time then we'll be alright OH! 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 it's not much but it's better than nothing We're running on fumes, but we'll make it through tonight It's not long, but it's better than doing it Before we have this time, then we'll be alright It's not much, but it's better than nothing We're running on fumes, but we'll make it through tonight It's not long, but it's better than dreaming Então esse foi mais um vídeo pra série GTA V Momentos Épicos Se tiver gostado, deixa o like, favorita, comenta E não esqueça de compartilhar a postagem no Facebook Os créditos aos caras que fizeram essas façanhas está na descrição Olha só, presta atenção antes de comentar Os créditos são aos caras que fizeram as paradas E não ao canal que, assim como eu, pegou e editou do jeito dele Então tem muita gente que acaba confundindo Então quando você vê um vídeo assim, você olha a descrição Que lá vai estar os verdadeiros mitos E não o cara que editou como eu E meu, então presta atenção Pode ir na descrição que estão todos aí, beleza? Fiquem com Deus que é a base de tudo E lembrando, dia 7 do 10 Temos um encontro no Museu do Ipiranga E eu vou estar em todos os dias da BGS Lá no stand do YouTube, beleza? Fui!